Honório 2099, ele tem uma pergunta sobre o Global Entry como funciona, como está o mercado para programadores Global Entry é aquela que eles lançaram agora que não vai ter que enfrentar a fila eu não tenho conhecimento nenhum você tem algum conhecimento sobre se for isso, eu não sei, eu vi uma notícia que eles estão com esse Global Entry que é que não é nada de vista quando você chegar lá no aeroporto você vai só escanear seu passaporte vai ter menos burocracia, pelo que eu entendi se ele está falando Global Entry no sentido daquele Visa Waiver que é o que meu pai vem eu não sei se ele está falando sobre isso, infelizmente não tenho muito sobre se puder esclarecer aqui mas o mercado de programador, cara, alta quem tem IT aqui, quem mexe com IT está sempre em alta meu amigo chegou aqui chegou aqui na minha casa e foi para Massachusetts tem a experiência de IT para caramba no Brasil ele falou Jean, eu botei o meu currículo no Indeed naqueles negócios de recrutamento ele falou rapaz, não para de chegar a oferta para mim eu nem falo inglês o cara nem fala inglês ele nem é programador ele mexe com IT com o negócio de rede assim esse tipo de coisa mas só que ele não tem permissão ainda mas eu acho que ele fez uma aplicação isso que é bom para vocês também ficar ligados principalmente quem tem essas profissões assim galera vocês tem que procurar advogado para saber o que fazer porque esses meus amigos eu falei vai no advogado eles foram aí em Massachusetts eles iam por alguma razão lá aplicar um processo lá para o meu amigo através da experiência de IT que ele tem então vamos ver se vai dar certo para ele mas já enviaram pagaram as taxas eles tiveram que casar que não eram casados mas eles casaram para dar entrada em tudo então cara tem muita oportunidade assim nada é fácil aqui mas tem muita coisa que a gente não às vezes você não tem informação igual o do Magno aí cara fazer general contract é muito difícil o cara só foi lá e ligou vou ligar para ver pelo menos como é que é está fazendo o curso você tem que fazer a mesma coisa tem é tem que ir atrás essa é a verdade tem que fazer você não só esperar pelos outros eu sou dessas é é tem que fazer